Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel 4, 21. De uma coisa, eu tenho certeza, vocês vão sair daqui sabendo quem foi Icavod. O certo da pronúncia seria Icavó. Mas pode falar Icavod. Icavó, Icavó, como eu já vi em alguns lugares. Vamos ver do 18 em diante. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta. E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e gordo. E tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Phineas, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Essa semana toda, e de ontem para hoje, eu acordei com a frase, a glória se foi. E interessante que eu estava com algumas palavras meio que preparadas na cabeça. Ia falar sobre a glória de Deus, o Shekinah, a manifestação da glória de Deus. E eu comecei a relembrar um pouco da história, dessa passagem, dessa história, do cenário do que aconteceu. Eu acho que vocês ouviram hoje, mas quantos estão bem situados sobre essa situação aqui na Bíblia? Quantos já leram pelo menos uma vez? Então, eu não preciso explicar o cenário, só falar algumas coisas. Quando a gente vê que todo o cenário, tudo aconteceu porque... Eli, ele tinha os filhos corruptos, mas ele era um pai que não corrigia os filhos. E quando o pai não corrige os filhos, ele não está sendo o pai. Quando o pai não corrige os filhos, além da posição dele como sacerdote, ele tinha uma responsabilidade perante o povo, porque ele tinha um chamado. Mas, na casa dele, ele não estava sem autoridade, ele tinha perdido a autoridade dele. E ele aceitava, porque a Bíblia fala que os filhos pegavam, e o que eles pegavam a mais, o que eles subornavam, o que eles roubavam de Deus, Eli comia também. Então, ele era conivente com aquilo. E, por muito tempo, continuou isso. E o povo sabia do que estava acontecendo. Tinha uma expressão na roda de pagode, tinha até um pagode na minha época, que falava, o show tem que continuar. E foi exatamente o que Eli fez. O show tinha que continuar. Ele não podia sair da posição dele, era muito confortável. Era muito confortável para ele, de repente, ir na frente dos outros, só dar uma bronca nos filhos dele, mas deixar os filhos lá. E a consequência disso tudo foi o quê? A arca de Deus representava a glória de Deus. A arca de Deus era a presença de Deus. Hoje, nós temos a presença de Deus dentro de nós. Hoje, nós somos uma arca, eu preguei isso uma vez, nós somos a arca de Deus que anda por aí, porque nós carregamos a presença e a glória de Deus. Mas, naquela época, Deus escolheu e ele separou alguns objetos, algumas coisas que ele resolveu se manifestar através daquilo. O manto de Elias, a vara de Moisés. Então, Deus usava alguns objetos. Isso, no Velho Testamento, era muito comum acontecer. E, na arca, onde a arca chegava, você via que acontecia alguma coisa diferente. Quando a arca ia junto com o exército para lutar, o povo de Deus vencia. Depois, nós vemos mais para frente, quando a arca fica na casa de Obed-edom, por três meses, o cara prosperou como nunca na vida dele. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Quando a glória se foi, eu fico imaginando o peso que esse cara carregava todas as vezes que alguém chamava ele pelo nome. A glória se foi. Oh, a glória se foi, vem aqui. Ele viveu um bom tempo ainda. Ele não morreu logo em seguida. Se a gente vai encontrar ele, é mais para frente. Tendo filhos. Mas a palavra de Deus se cumpre. Tanto é que o sacerdócio de Eli acaba. Eu estou lançando informações. Depois, se vocês tiverem dúvida, pergunte para os seus líderes. O sacerdócio de Eli acaba, e você vai ver mais para frente quem é levantado e estabelecido como sacerdote é Zadok. Zadok aparece e ele é levantado. Acaba mesmo. A palavra de Deus se cumpre sobre a vida de Eli. E acaba a maldição que foi liberada, que ele mesmo trouxe sobre a vida dele, a família dele, se cumpre literalmente. Mas quando a glória se foi, o que acontece? O sacerdote morreu. E o sacerdote, naquela época, era a referência do povo. O sacerdote era aquele que conduzia o povo a Deus, que não só... Hoje é muito difícil nós pensarmos, e você, quando eu falo sacerdote, é quem falava com Deus. Mas não tinha um culto assim. Quando alguém queria saber alguma coisa de Deus, ouvia a voz de Deus, o sacerdote perguntava e repassava para o povo. Então, não era como acontece hoje em dia. Hoje nós temos um privilégio de você orar, onde você estiver, Deus se manifesta. Mas naquela época, não. Naquela época, o sacerdote, só o sacerdote podia falar através de Deus. E Eli, além de ser sacerdote, ele era um juiz. O que significava? Que todas as causas do povo, todas as dificuldades, as situações entre as tribos, ele atuava como um mediador para acertar a situação difícil, para ver o que acontecia, para levantar líderes de tribo, para estabelecer e acertar detalhes entre o povo. O povo não tinha um rei, o povo tinha um sacerdote que julgava, e que esse sacerdote era um profeta. Então, quando a arca é levada, quando ele ouve que a arca foi roubada, e foi roubada porque o povo levou, conduziu a arca à guerra sem direção de Deus, a primeira coisa que acontece é, ele ouve, cai e morre. Então, a primeira coisa que acontece no cenário, eu estou falando isso porque Deus começou a me falar algumas coisas interessantes, eu vou liberar daqui a pouco. O sacerdote morreu, o ventre profético e sacerdotal parou de gerar, porque a descendência de Eli estava nos filhos dele e nos netos dele. Então, a mulher, a nora de Eli, ela dá à luz, mas morre. E a última coisa que ela dá à luz é um filho debaixo de uma maldição. E Deus me falou uma coisa bem interessante, que existiu um tempo aqui no Brasil em que a igreja esteve debaixo da glória. A igreja, se você ver, sei lá, 20 anos atrás, você vai ver um mover que veio, veio um princípio de avivamento, mas veio um manifestar da glória de Deus sobre alguns lugares. E essas pessoas manipularam, usaram, quando era o tempo de parar, quando era o tempo de se retirar para Deus tratar algumas coisas, elas continuaram. O show tem que continuar. Quando chegou o tempo em que algumas começaram a se desvirtuar do caminho, continuaram. E o que aconteceu? Agora foi levado embora. E o que aconteceu com algumas pessoas que eram referenciais no Brasil? Estou falando do Brasil. Morreram espiritualmente, não são referenciais para mais ninguém. E o pior de tudo, que não geraram filhos espirituais. O que Deus me falou é que a igreja, depois dessa geração, que vivenciou o poder, vivenciou a presença de Deus, depois dessa geração, a igreja tem gerado filhos órfãos. Ela tem liberado alguns filhos, mas filhos sem referencial, sem paternidade. O filho que nasceu, o Icabod, ele nasce sem pai, ele nasce órfão já. A mãe morre no parto, o pai já tinha morrido. Então, além de tudo, o que nós vemos quando a glória se vai, filhos espirituais não são gerados, existe uma orfandade espiritual, são geradas ovelhas, são geradas pessoas que seguem um líder, mas é muito difícil você ver a paternidade, e Deus está começando a restaurar isso novamente. Ah, mas você tem falado isso há dez anos, Rogério. Eu tenho falado isso há dez anos, até o tempo de Deus fazer. O profeta vai falando, falando, até... Por quanto tempo Noé profetizou? A pergunta? Por favor, fala que sabe, chuta o número, vai. Deus chega e fala assim, a partir de hoje, os dias do homem serão tantos. Quanto? Não é a idade que o homem iria viver. Deus estava falando, eu estou dando 120 anos para esse povo se converter. Ou seja, analisando biblicamente, três gerações praticamente. Noé profetizou todos os dias, construindo a arca. Então, Deus vai falando, falando até a hora que acontece. E chegou o tempo de acontecer. Existe uma geração que não tem referencial. E se eu perguntar para vocês, quem são os referenciais de vocês? Quem é o referencial de vocês? Talvez nós tenhamos alguns, muito poucos, mas qual é o referencial do Brasil? Qual é o referencial da igreja brasileira? Quem são os pais da igreja brasileira? Nós não temos. Nós temos pessoas preocupadas com o seu rebanho e que têm medo de perder as suas ovelhas, que têm medo de, sei lá, de alguma forma esvaziar a igreja. Elas se sentem satisfeitas quando o culto está cheio. Não quando vidas são salvas, não quando as pessoas estão crescendo, amadurecendo, não quando as pessoas têm uma caminhada ao lado delas e começam a gerar filhos. Porque a geração de filhos, ela não pode ser medida por quantidade. É pelo tempo. Não é uma coisa rápida. Para você gerar um filho, demora. Para você falar que a pessoa é sua filha, pelo menos uns sete anos caminhando junto. Pelo menos. Antes, você pode até falar que é filho, mas não é. De verdade, é que não é. Outra coisa que aconteceu. A maldição veio sobre a terra. Interessante que ela lança essa maldição assim que nasce o filho. E o que acontece? Quando tem um parto natural, o que acontece? O sangue cai na terra. Então, foi um pacto de maldição que caiu sobre a terra. A glória se foi. A glória se foi, não só da casa de Elia. A glória foi embora de uma nação. Acabou a presença de Deus para aquela nação. Deus já não era mais o protetor daquela nação. Deus já não ia mais à frente nas batalhas daquele povo. E a gente vê que o povo ficou totalmente perdido. O povo se corrompe. 1 Samuel 7.1 fala assim, Então vieram os homens de Kiriath-Jarim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Kiriath-Jarim, em tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Sigue com todo o vosso coração, vos converterdes ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filhos teus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Aqui está falando que esse povo já estava adorando outro Deus. Sabe quanto tempo demorou para esse povo cair na realidade de que a glória tinha passado e que eles tinham perdido a proteção de Deus? 20 anos. A arca, logo em seguida, era levada para a casa de Dagom, os filhos seus levam, acontecem uma série de coisas, e ela chega na casa de Abinadab. Mas ela fica por 20 anos lá até que o povo começa a perceber que tem alguma coisa errada. Para ter noção, não existe um número preciso, mas a arca ficou longe, longe do lugar dela, longe de Jerusalém, mais ou menos, alguns calculam de 60 a 80 anos. porque 20 anos até o povo cair em si. Depois vem o reinado de Saúl. Saúl reina por 40 anos. A arca só volta quando Davi traz ela de volta. Então, o que Samuel faz? O profeta faz? Se vocês voltarem a Deus, se vocês voltarem o seu coração a Deus e servir somente a Ele, Ele vai voltar os olhos para vocês. Então, eu estou falando isso porque eu tenho visto a igreja do Brasil, hoje está bem estranha. existe um misticismo góspel, existe um, sei lá, uma vertente, várias vertentes do Evangelho, vários tipos de Evangelho sendo pregado. Existe, você vê por aí, às vezes eu entro em, eu começo a ler algumas publicações, depois eu começo, eu gosto de ler os comentários abaixo. Eu estava lendo, não sei o que um cara postou aí, e teve, sei lá, mil comentários. Eu comecei a ler. Desses mil comentários, era um crente afrontando o outro usando a mesma Bíblia e falando do mesmo Deus. E um brigando com o outro foi uma bagunça. Eu falei, cara, o povo está sem um referencial, não estão olhando para a mesma direção. A igreja do Brasil está olhando para várias direções ao mesmo tempo. E eu falo igreja do Brasil porque nós fazemos parte. Se eu fizer uma pergunta sobre determinado assunto aqui dentro, cada um vai ter uma visão diferente. Isso é triste. Porque enquanto nós não tivermos a visão, o mesmo foco, enquanto nós não falamos a mesma língua, não vai haver avivamento. E qual é a língua principal que deve ser falada? Qual é a base dessa linguagem? Arrependimento. Quebrantamento. Voltar aos caminhos do Senhor. O que que o povo... O povo é interessante, que o povo ainda, depois de orar, a gente vê que teve uma batalha, os feliceus são vencidos, mas o povo precisava de algo ainda. Eles pensavam que a solução para todos os problemas deles, dele seria o quê? Um referencial de um homem. Eles pediram o quê? Um rei. Eles não queriam Deus. E hoje, muitos estão querendo um líder. Por isso que tem muita gente que pula de igreja em igreja. Por isso que tem muita gente dentro dos OE, às vezes, que pula de discipulado em discipulado. Ou tenta, porque não funciona isso com a gente, não. Por isso que tem muita gente que fica três meses numa igreja, ah, não dá. Pastor, avizão, não sei o quê. Vai outra igreja, pastor, avizão, não sei o quê. Eu conheço gente que em dois anos pulou em dez igrejas. Por quê? Busca um homem, busca a perfeição, busca algo sobrenatural naquilo que é natural. Busca a resposta espiritual em coisas de homens. Nós precisamos de um rei, porque todos os povos têm um rei. Mas eles tinham se esquecido que Deus falou um tempo atrás que eles eram um povo, que o povo de Israel era um povo separado, era um povo que foi escolhido, um povo que Deus chamava de menina dos meus olhos. Entre todos os povos da Terra, Deus decidiu escolher aquele povo. Mas eles queriam um homem, eles queriam um líder, eles queriam alguém para que eles pudessem olhar, tocar, seguir, alguém que fosse à frente deles. E eles tinham esquecido tudo o que Deus tinha feito por eles já. 8-1. Interessante, não é? 7-1, 8-1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Uma outra coisa interessante. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, os filhos do Senhor, os filhos de... Seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perveteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar. E disseram-lhe, Eis, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como em todas as nações. Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, Dá-nos um rei que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Eles estão vendo um problema espiritual interessante que os filhos de Samuel... Por que Samuel não gerou filhos? Porque Eli não foi pai. Ele não foi gerado, ele não era filho de Eli. Ele era um discípulo, no máximo. Mas Eli já tinha um problema com os filhos dele. Ele não conseguia gerar filhos espirituais. Então, Samuel, você vê que ele era uma bênção. Mas ele não aprendeu muita coisa com Eli. Ele começa a ouvir a voz de Deus. E ele começa a ouvir a voz de Deus muito cedo. A Bíblia fala que adolescente ainda as pessoas vinham para pegar conselhos com Samuel. E a Bíblia fala que Deus confirmava todas as palavras que saiam da boca de Samuel e ele foi confirmado e levantado e selado como um profeta em Israel. Então, quem não é filho espiritual não gera filho espiritual. teve o mesmo problema que Eli. E Samuel era um cara íntegro. O interessante é isso. Quando existe essa coisa de não gerar filhos, não existe paternidade, vem uma geração de líderes sem pais espirituais. E um líder sem pai espiritual ele fez muita besteira. Muito difícil ele se manter íntegro no decorrer do ministério dele. Ah, pastor, você está falando tudo isso. Algumas pessoas me abordam e mandam mensagens e outras coisas mais. Ah, esse negócio de paternidade é antibíblico. Não é antibíblico. Paulo fala muito sobre paternidade espiritual. Não é uma coisa imposta. É uma coisa que a pessoa decide viver. Existe um preço a ser pago. Tanto para ser pai quanto para ser filho espiritual. caminham 17 anos com o pastor de São. Teve dias que foram difíceis para ele e para mim também. Estamos caminhando juntos até hoje. Então, o que eles veem? Eles veem sacerdotes corrompidos. Ao invés de eles pedirem outros sacerdotes, eles pedem um homem. A igreja do Brasil hoje, a tendência nossa hoje, por não termos referenciais espirituais, acharmos que a solução está num homem. Então, nós vemos muita gente à frente de igrejas e à frente de ministérios que tem muita capacitação lógica, teologia, tudo o que é ia, filosofia, pedagogia, tudo o que termina com ia, a pessoa é. Mas não tem nada de Deus. PhD em divindade? PhD em divindade. O cara sabe tudo de divindade, o cara é o doutor, é o mestre em divindade. Interessante, que a própria palavra teologia é meio controversa, mas não vamos entrar nisso. Não estou falando contra, eu fiz teologia, e Deus tem falado nesses últimos dias que os filhos têm que estudar muito, nós temos que ter teólogos no nosso meio, porque vai haver um tempo em que, se não tiver uma base teológica muito boa, serão confundidos com a própria palavra. E o que eles pedem? Um rei. E o que Deus dá? Um rei. Mas Deus dá um rei segundo o coração do povo. só que ele já tinha programado um rei segundo o coração dele. Saúl era exatamente o que o povo queria. Ele se sobressaía, era alto, era forte, era bonito, era eloquente, era carismático, era tudo que um povo queria de um rei. Valente, entre aspas, quando ele vê o Golias, ele treme. Interessante que, quando nós pedimos algo que é para tentar remediar ou consertar algo espiritual, e nós tentamos consertar de forma natural, Deus até permite algumas situações, só que ele vai permitir que a gente quebre a cara. Samuel chega e fala todas as condições que o povo teria que cumprir para ter um rei. Deus fala falar com eles que eles vão ter um rei, mas explica todas as condições, que seus filhos, suas filhas, seus servos, nada vai ser de vocês, tudo vai ser do rei, se o rei quiser tomar tudo, é dele. Vocês vão ter que dar parte da sua vinha, do seu gado, vão ter que dar o dízimo para o rei, para o rei pagar os funcionários dele, e começa a falar uma lista de coisas. Pô, vamos aceitar, gostamos disso aí. Não tente achar uma solução natural para aquilo que é espiritual. Não se apegue a um líder, porque ele tem algo carnal, algo de ideologia, de conhecimento, e se ele não for nada espiritual, se ele não tiver direções de Deus, se ele não tiver respostas de Deus, não fique com ele, eu estou falando até comigo, não anda comigo, cara. Se um dia eu falar alguma coisa que não é dessa Bíblia aqui, não anda comigo. Se um dia eu falar alguma coisa contra a palavra, sai de perto de mim, ou então eu ponho as mãos que eu fico endemoniado, daí me liberto, porque preciso de libertação. Segundo Samuel 6,1. Agora que eu vi que é tudo um mesmo. eu não acredito em Kabbalah, numerologia bíblica acredito um pouco, mas porque existem significados dos números. Depois de muito tempo, a gente vai contar pelo menos uns 60, entre 60 e 80 anos depois de tudo o que aconteceu com a família de Eli. Depois que Saul é levantado e Deus rejeita ele por uma série de besteiras, mas tem uma principal. Leiam a Bíblia que está aí em 1º e 2º Samuel, vocês vão ver que toda a história está aí, não vou contar a história para vocês. Depois que Deus fala para Samuel, Samuel, eu vou levantar um rei agora do jeito que eu quero. é o rei que eu encontrei, é aquele cara que tocou meu coração e existe algo diferente nesse cara chamado Davi. Ele não fala que chama Davi, ele fala para Samuel, Samuel vai na casa de tal pessoa, procura os filhos dele e não olha a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas eu conheço o interior. E Davi recebe a primeira unção através de Samuel. E nessa unção a Bíblia fala que ele já foi possuído pelo Espírito Santo. Poucos homens do Antigo Testamento foram tomados pelo Espírito Santo, poucos homens. O Espírito Santo não era tão ativo como ele é hoje. Porque precisava Jesus vir, estabelecer coisas do reino, vencer o diabo, morrer, ressuscitar, depois falar, eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos, vou deixar vocês com o Consolador, aquele que vai caminhar lado a lado com vocês, ele vai habitar em vocês. Então, depois de muito tempo, e Davi foi sendo forjado, Davi foi forjado mais ou menos por uns 30 e poucos anos, pode pôr isso aí. Imagina você receber uma promessa e esperar por 30 e poucos anos as pessoas te perseguindo. Interessante que ele chamava Sal de Pai, ele tinha um respeito por Saúl, Saúl não era nada dele. Várias vezes que Saúl ficou endemoniado, ele foi lá tocar a arpa. Ele enfrentou um Golias e ele livrou a cara de Saúl, apesar que naquele dia ele foi estabelecido já no meio do povo. Mas a grande verdade é que Davi precisou passar por uma série de coisas, pela caverna de Adulão, por várias situações, deu uma de louco, babou, fingiu que estava parecendo um cachorro louco, fugiu, se escondeu, se tornou o primeiro Robin Hood da história. Robin Hood não, mas ele criou a primeira empresa de proteção. Roubava um determinado povo, ele ia lá, resgatava e ficava com uma porcentagem. tinha uma equipe de segurança muito boa. E ele foi fazendo muitos amigos, fez alianças, ele caiu na graça do povo. E quando ele é levantado e o povo reconhece ele como rei, Saúl tinha morrido, existia uma coisa que ardia no coração de Davi, era trazer a arca de Deus de volta para o lugar dela. Mas, além disso, ele tinha algo no coração que era estabelecer um novo sistema de adoração. Porque a arca, quando ela andava com o tabernáculo, eu vou falar de tabernáculo, procurem por Rafael, o Reinaldo, ele explica para vocês. Cadê o Rafael? Vai dar uma aula de tabernáculo para vocês. Mas, imaginando, o tabernáculo era como se fosse uma cerca, uma tenda, uma tenda dentro da tenda onde ficava a arca. Isso é bem resumidamente, uma forma bem grosseira de falar do tabernáculo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. O povo não tinha acesso à arca, porque era a presença de Deus. Quando Davi tenta trazer a primeira vez a arca, que ele prepara carro de boi, prepara toda uma festa, uma coisa assim, fora do comum para aquela época, e tinha um cara chamado Zá, ele vê a arca caindo, ele vai tentar segurar a arca, ele cai morto. E Davi fica super decepcionado. E daí ele entendeu uma coisa, que existe um preço, ele queria a glória de Deus de volta, mas existe um preço a ser pago para trazer a glória de Deus de volta. Não é do jeito que nós pensamos, não é de acordo com padrões humanos, não é de formas estabelecidas, algumas pessoas sempre falam, eu falo que essa frase, eu abomino essa frase, o meu Deus não faz esse jeito, o Deus que eu conheço não age assim, nós não conhecemos Deus o suficiente para saber como ele vai agir. Tem gente que tem tanta certeza, o meu Deus não faria isso. Gosto muito de Paulo, quem conheceu a mente dele? Quem deu conselho para ele? Ele começa, ele faz uma música em cima disso, olha a profundidade das riquezas, mas Paulo fala muito claro, quem conhece a mente do nosso Senhor? Ninguém. Então Deus faz do jeito que ele quer, porque ele é Deus, não existem padrões para Deus. Ah não, porque Deus não faria dessa forma, eu não sei se Deus faria dessa forma ou não, eu não passo de uma poeirinha perto dele. Davi foi preparado, foi forjado, foi testado por Deus e aprovado. e ele entendeu que existia algo diferente no chamado dele, existe algo diferente para você. Deus falou para eu fazer uma coisa essa noite, ele falou como Samuel, você vai liberar os avis. E eles serão responsáveis por não só restabelecer a adoração, mas por estabelecer algo novo que vem dos céus. pastor sempre fala de algo novo, 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 é novo porque nós não vivemos ainda, Davi viveu há mais de 3 mil anos atrás, para nós é novo, não existe nada de novo debaixo do céu, mas para nós é novo, muita gente fala uma unção nova, ou avivamento, algo que nunca aconteceu, nunca aconteceu para nós, nem para outra geração, nem para 10 gerações atrás, mas um dia aconteceu na Terra. Vamos lá ler, 2 Samuel 6,1 E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, e levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo em Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Jebá, com a arca de Deus, Aiô, ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ira de Nacom, estendendo-os à mão, a arca de Deus assegurou-a, porque os bois se deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Depois, a gente vê toda a situação, a arca vai para a casa de Obed-edom, fica por três meses lá, Obed-edom prospera tanto, mas Obed-edom se torna um apaixonado pela presença de Deus, tanto é que Davi manda buscar a arca, só que daí ele pede a direção de Deus de como fazer. Mas Obed-edom é encontrado mais para frente como o porteiro do templo. Ele se tornou tão apaixonado pela presença de Deus que ele largou tudo e foi ser porteiro do templo. Não é altar, está entendendo? Não é estar em evidência, é ser apaixonado. Se você é apaixonado, não importa se você esteja no banheiro, se você vai à igreja, se você está no altar, não importa o lugar. Essa paixão pela presença de Deus foi perdida. A paixão de simplesmente estar na casa de Deus foi perdida. Então, versículo 12. Avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo que tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi singido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. aqui a gente vê o que? Que Davi muda e ele entende uma coisa. Que Deus não quer que a glória dele seja carregada por nada de ostentação, mas que seja carregada nos ombros de um ser humano fraco. Imagina a responsabilidade daqueles caras que carregaram a arca nas costas, no ombro. Pesava aquilo lá. Preguei sobre isso há um tempo atrás. Para você trazer a glória, você tem que derramar sangue, lágrima, suor. Imagina Davi a cada seis passos. Quanto tempo não demorou para chegar? A cada seis passos que significam o número de homens, a fraqueza do homem, o sétimo, ele oferecia algo para Deus e falava Deus, na minha fraqueza eu não posso, mas em você eu consigo tudo. Ele entendeu isso. Imagina que ficou em carne viva carregar aquilo lá, debaixo do sol. Imagina Davi cheio de sangue, de sacrifício, misturado com a terra, como o rei ficou. Eu não sei se vocês leem a Bíblia imaginando as situações. Ah, dá legal, dava seis passos. Imagina chegar, faça o teste daqui até o seu quarto, a cada seis passos você para, faz uma oração de cinco minutos. um exemplo. Estou falando de uma cidade ou outra. Debaixo do sol, a arca não podia cair. Imagina entrar uma pedra lá debaixo da sandália do cara que está carregando a arca. Coçar a ponta do nariz. É, não é fácil, existe um preço a ser pago. Estou brincando, mas foi sacrifício. Deus não queria carro de bois, não era de jeito de homens, era do jeito dele. E ele mostrou como é o jeito dele. Nós sabendo que na nossa fragilidade nós não conseguimos, mas com ele nós podemos fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo ele não quer que seja de outra forma, ele quer que a glória dele repouse em nós. E isso é muita honra para a gente. a partir daquele momento que eles trouxeram a arca, daquela forma, eles já ganharam a aprovação de Deus. Deus está falando eu voltei para o povo. Agora voltou. Não tem mais Echabod. Davi, quando ele chega, ele continua. Interessante que o versículo 16 fala assim, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de quem também, não podia esperar muita coisa, filha de Saúl estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda de Davi que Davi lhe armara e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres e cada um um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um, para a sua casa. Voltando, Davi, para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saúl, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre de qualquer dos vadios. Interessante, não é? Tem uma mulher dessa em casa. Davi devia estar muito ridículo, cara. Alguns defendem que ele estava dançando semi-nu, porque ela fala de se expôs. Mas aí tem duas interpretações, pode ser que ele tenha se exposto de estar sujo de barro, que nem um louco pulando e dançando, se expôs perante o povo. Mas quando você quer a glória de Deus de volta, quando você quer não só trazer de volta, mas quer estabelecer a glória de Deus, quer estabelecer aquilo que Deus tem, e se você quiser pagar esse preço de estabelecer aquilo que Deus tem para a sua vida, você não tem senso de ridículo, não. você vai dar mais de louco. As pessoas vão estranhar, porque quem anda sintonizado com o céu, ele anda em uma dimensão diferente, ele fala coisas diferentes. As pessoas não entendem, o homem natural não entende o espiritual. O Bíblia fala que o espiritual a todos discernem, mas por ninguém é discernido. O que ele faz? Ele traz a arca, ele monta uma tendinha simples, uma barraquinha, que a gente já foi na praia grande e já viu aqueles caras que levam aquela tenda grandona, até queria comprar uma uma vez, ao invés de guarda-sol, aquelas tendas que é para campo mesmo, e põe um monte de cadeira embaixo. Era mais ou menos isso que Davi construiu, e coloca a arca ali, e assim que ele coloca a arca, ele faz o último sacrifício por muitos anos, não se derramou sangue enquanto houve o turno de oração e adoração perante a arca, enquanto Davi foi vivo não se derramou sangue, o sacrifício era de louvor. Davi mudou totalmente o sistema de adoração, ele introduz palmas, tem igrejas até hoje que não bate palma, Davi, ele muda totalmente as coisas no Velho Testamento, não estou criticando a igreja que não bate palma, mas são igrejas que estão perdendo algumas coisas, ele introduz palmas, introduz instrumentos diferentes, ele estabelece um tipo de adoração diferente, ninguém questionou ele, só ele podia fazer isso, por quê? Ele era rei, qualquer outro que tentasse fazer isso, seria morto pelo povo, a palavra de Davi era lei, vamos fazer assim agora, todo mundo vai ter acesso a arca, todo mundo pode chegar e passar vendo a arca, 24 horas por dia vai ter gente adorando e cantando em volta da arca na presença do Senhor, as chamas, as luzes não vão se apagar, todas as vezes que uma pessoa olhar para o monte vai ver a luz acesa e pessoas adorando, e a presença de Deus vai ser manifesta, a presença de Deus não vai sair, Davi não tinha uma preocupação em só buscar a presença, ele queria manter a presença, essa é a minha oração, Deus não permita que eu viva um avivamento que passe, acho que é a maior frustração das pessoas que viram mover, Davi conseguiu manter por muitos anos, quando vem Salomão estraga tudo, faz um templo, a glória vem, mas depois vai embora, Salomão faz um monte de besteira, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estabelece coisas que Deus queria, que até então as pessoas diriam assim, ah, Deus não faz dessa forma, até então nunca ninguém tinha visto isso, viram Miriam dançando, depois que passou atravessou o Mar Vermelho, mas a gente não vê muitas atitudes como Davi teve, Salmos, ele escrevia os Salmos, e falava, pessoal, num túnel de oração canta isso aqui que eu acabei de escrever agora, vai ser tocado por pessoa tal, quem vai reger essa música é pessoa tal, quem vai cantar vai ser pessoa tal, ele fazia isso, quando você vê Salmos, Salmos escrito por Davi, direcionado a pessoa, a fulano de tal, tocado não sei como, e quer saber de uma coisa, a coisa mais louca, é que na minha Bíblia não fala que Davi era um experto em música, o cara ficava no meio das ovelhas, ele não sabia qual era o tom da ovelha, ele tocava arpa para a ovelha ouvir, o público não reclamava, não sei se as ovelhas morreram ouvindo a Davi cantar, mas existia uma coisa, quando Davi tocava, o diabo corria, todas as vezes que o demônio voltava no corpo de Saúl, porque até então, não vou entrar nessa, aí dá uma pregação toda, até então, o diabo tinha legalidade sobre algumas pessoas, podia só sair por um tempo, mas ele voltava, não existia libertação, até Jesus vir, então, o que acontecia, ficava muito endemoniado chama Davi, tocava o diabo corria, depois de um tempo, voltava de novo, mas por onde Davi passava, ele só tangia a arpa, o Bíblio não fala se ele fazia muito bem, se tocava direito, o que ele tocava, mas o que fala é, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Deus preparou todo o cenário, no meio do caos, nós começamos com a glória, que acabou, que foi embora, mas Deus tinha um plano muito melhor, que era trazer a glória de volta, mas de uma forma diferente, em que todos tivessem acesso a essa glória, que todos tivessem acesso à presença dele, que não existisse mais ninguém, ou existisse um preferidinho, um escolhido, que só aquele podia entrar, não, todos tiveram acesso, engraçado que Davi revolucionou tudo, e depois acaba, você vê que acaba com Salomão, e depois por muitos anos, por mais ou menos uns mil anos, o sistema de adoração, muitos anos, mas até Jesus vir, até Jesus se manifestar em carne, passaram-se muitos anos, teve um período em que Deus nem se manifesta mais para o povo, que é o período de distinência de 400 anos, Deus não falava de nenhuma maneira, nem profecia, não falava de forma alguma, por 400 anos, sabe, eu não sei se você tem noção, da importância que você tem para este tempo, para este momento da igreja, eu não sei se você tem noção, de que independente do seu chamado, para daqui a alguns anos, agora Deus quer fazer algo com você, eu não sei se você está disposto a pagar o preço, de carregar a arca nas costas, de fazer um sacrifício, de trazer a glória de Deus, é só para aqueles que pagam o preço, é só para aqueles que são loucos, os ridículos, os que não têm status, hoje muita gente fala assim, ah, eu não faço alguma coisa, olha a coisa mais ridícula que existe na face da terra, na face da terra, talvez em outro planeta também, ah, o pastor fez um apelo, eu sou líder, não vou lá na frente, porque senão eu vou me expor, vão pensar que eu estou em pecado, então eu não vou lá ser ministrado, cara, você vai para o inferno assim, não estou mandando você para o inferno, você vai para o inferno com esse coração, não posso me expor, o show tem que continuar, ele levou a vida assim, Davi não estava nem aí, se era rei, se não era, ele estava doidão, cheio de barro, de sangue, fedorento, não tinha desodorante naquela época, descabelado, ali estava cheio de uma mistura dos sacrifícios, do sangue, de tudo, alegre, se a gente imaginar essa cena, ela é meio, ela é meio, fúnebre até, sei lá, sangrenta, o cara dançando no meio do sangue, loucura total, você está disposto a ser louco, e você chegar na sua casa, a falar assim, cara, que papel o seu, que atitude a sua, você se expôs, você é ridículo, você é fanático, você é louco, porque a pessoa que era mais próxima de Davi, naquele momento, era a mulher dele, talvez hoje seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, não sei, qual foi a resposta de Davi? Disse, porém, Davi e Mikau, perante o senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do senhor, sobre Israel, perante o senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei, envelhecerei, que palavra? Não é de envelhecer, não. como que está a tradução é diferente aí? Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mikau não teve filhos até sua morte. Mas o interessante é que ele fala uma coisa aqui, que muita gente não presta atenção, perante o senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a sua casa. Ele já sabia que Deus tinha escolhido ele antes de Saul. Davi já estava no coração de Deus. Davi já sabia que... Deus já tinha um plano para ele, e Davi só tinha consciência disso. Eu não sei quanto a você, mas Davi recebe uma promessa de um profeta velho, meio desacreditado do povo, já estava aposentado, Samuel. Chega lá na casa dele, unge e fala, você vai ser rei. E ele abraçou essa promessa. E alguns de vocês têm recebido, sei lá, 255 mil promessas, e não abraçou nenhuma ainda. Até quando Deus vai ter que falar? Chega um momento que ele para. Não vem nada novo, se nós não cumprimos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. O seu tempo é agora, o tempo de você carregar a arca, e carregar a arca e se tornar ridículo perante toda a sociedade. Existe uma promessa sobre o Brasil, e você é responsável se isso não acontecer. Você é responsável. que se o Brasil não se voltar para Deus, se o Brasil não entrar no propósito de Deus para o avivamento, que vai começar no Brasil e vai sair para o mundo, essa promessa já tem uns quatro ou cinco anos. O mover que tinha sobre o Brasil passa para a África. Aquilo que Deus tinha para o Brasil vai passar para a África. E a África será o celeiro de missionários do mundo, o celeiro de avivalistas do mundo. Não que eu não queira que a África seja abençoada, eu quero, mas Deus tem uma promessa para o Brasil, e um profeta foi usado para falar isso. Deus vai tirar o braço, vai tirar a mão dele e vai passar para outro continente. Eu não sei qual a motivação sua aqui essa noite, por que você está aqui, por que você veio aqui nessa escola. Eu não sei se você está de brincadeira ou não. Deus não está olhando para a idade mais. A gente falou de um Samuel que foi levantado novo, Davi foi separado novo, ele era adolescente. Samuel aconselhava pessoas, de status, ele era adolescente. Ele foi confirmado como um profeta de uma nação. Adolescente. Deus não está olhando para a idade. Chegou o tempo de levantar vocês. Mas Deus está procurando quem tem um coração de acordo com o coração dele. Aqueles que querem a presença dele. Aqueles que não querem evidência, querem estar na presença dele. Alguns lugares que nós vamos, as pessoas falam assim, onde vocês estavam? Quem são vocês? Tem lugar que a gente passa e nem vai voltar mais. Amém. Se eu fiz a obra de Deus, amém. Antes eu falava e eu falo ainda quando pergunto, quem são vocês? Nós somos os outros. No cartaz, falando de tal, falando de tal e outros. Nós somos os outros. Amém. Eu prefiro ser os outros do que está em destaque. e não ter conteúdo nenhum. O que você quer para a sua vida? A decisão de hoje, a oração que vai ser feita hoje, vai determinar não só a sua vida, mas o que vai acontecer nos próximos dias aqui nessa escola. Foi muito de Deus o Rafa ter pregado sobre isso. Eu não sabia o que ele tinha pregado. Eu sei que nós somos parlados diferentes, mas tem tudo a ver. A geração que veio depois de Cabode foi uma geração órfã, uma geração debaixo de uma maldição, foi uma geração perdida, sem direcionamento. Hoje eu vejo muitos gritos, mas nenhum clamor. A gente ouve muito barulho, mas nada com coerência, nada com conteúdo. Todo mundo quer protestar hoje, todo mundo quer ser dono da razão, mas ninguém quer pregar a verdade. E pregar a verdade, você vai confrontar muita gente, cara. O profeta onde ele chega, ou ele é amado ou odiado, não existe meio termo. 80% das vezes ele é odiado. 20% e as pessoas vão gostar. Ah, não, nós temos que orar. O povo do Novo Testamento, a Bíblia fala que eles viraram o mundo de ponta cabeça, eles agitaram a multidão. Jesus era chamado de agitador do povo. Os apóstolos eram chamados de tumultadores, de rebeldes. Imagina o que esses caras faziam. Se você não tem incomodado por onde você passa, você está sendo um crente morno. Por quê? Você vai na igreja, você adora a Deus dentro da igreja, fora da igreja, você não incomoda. A luz tem que incomodar onde chega. Se tem trevas e você é a luz, a luz incomoda as trevas. Se não estiver incomodando, tem coisa errada. Quando eu fico muito tempo sem luta, eu falo, Deus, tem alguma coisa errada comigo? Sem luta no sentido assim, o diabo não está me atacando? Deus tem alguma coisa errada. Fica muito, você gosta de passar a luta? Não. Mas o termômetro para saber se eu estou no caminho certo é o diabo me atacar. Porque se eu estou incomodando ele, eu estou agradando a Deus. Agora, se eu estou de braço dado com ele, ele não vai me atacar. Então, a grande verdade é posicionamento, pagar o preço de trazer a glória. Não é só carregar, não. É você, muitas vezes, perder uma amizade, todos virarem as costas para você, a sua família te rejeitar, te mandar ir para fora de casa, como teve casos. Qual é a motivação do seu coração para terminar? Eu, quando ia para a igreja, no começo de igreja, eu chegava domingo, o culto começava às sete e eu chegava às seis e meia. Eu já estava sentado na primeira fileira. Porque, para mim, um culto, assistir uma palavra sem louvor, não tinha significado. Assistir um culto, pegar o culto pela metade, perder o louvor, não tinha. Tanto é que, quando eu me atrasava, eu sabia que eram quatro louvores, mais ou menos o tempo, eu sabia que estava acabando, eu falava, meu, não vai ser a mesma coisa. Eu amava estar na casa de Deus, eu amo estar na casa de Deus. Nós ouvimos de uma igreja que nós fomos ministrar, acabamos de ministrar, veio alguém que estava cuidando da gente e falou, vocês querem comer? Estava servindo a mesa lá. Nós vamos ficar sentindo a palavra. Como? Não, ficar sendo ministrado, vamos receber. Tinha um pastor pregando lá, um apóstolo. E depois falaram, nossa, vocês são muito diferentes, porque a maioria do pessoal vem, canta, come e vai embora. eu falei, cara, daí deu alguns nomes de quem fez isso. Eu falei, cara, eu estou no culto já, acabei de liberar, a gente está lá adorando, eu desço, vou comer, vou embora, não tem lógica isso para mim. Eu amo as coisas de Deus, não importa quem esteja pregando. Sempre vai ter algo novo para aprender. Aprendemos muita coisa em dois dias com aquele apóstolo lá de Teresópolis. Uma bênção, a igreja é uma bênção. E ia me arrepender se eu não assistisse a palavra. A palavra de oferta dele foi a melhor palavra. Quase se eu tivesse, eu dava carro, dava tudo, porque não foi uma coisa apelativa. Ele mostrou pela palavra, uma revelação da palavra. Falei, cara, quero ser igual a esse cara quando crescer. Simples de tudo, você não fala. Está construindo uma catedral agora. Tem um canal de TV deles, programação 24 horas por dia. Rádio. Você não fala, não é arrogante, o cara é simples de tudo, simples. Se você encontrar na rua, passa como um qualquer. Não pede bênção, como alguns fazem. Então, essa simplicidade, e às vezes sair, fazer o que Deus tem e voltar de novo. Por muito tempo, Davi foi assim, ele estava cuidando de ovelha, tinha que ir lá tocar a harpa e voltava. Derrotou o gigante e voltou para cuidar de ovelha. Esse é o nosso chamado. Ah, não é isso que eu quero. Eu quero viver da música, quero viver da obra, quero viver... Cara, você tem que viver de Deus. Tem muita gente que chega para mim, como que faz para ser igual a vocês, eu quero ter uma agenda, eu queria ter uma agenda. Eu não sei. É Deus que faz, cara. Chega aí, para a gente reduzir, para não gerar custo para as igrejas, a gente vai com uma equipe reduzida, eu canto, a Roberta canta, imagina o negócio maravilhoso que é. Quer saber de uma coisa? Eu lutei por sete anos para cantar. E muitos profetas falando que Deus queria ouvir minha voz. Eu falava, Deus, você já sabe minha voz como uma que é. E um dia eu estava muito mal de saúde, e Deus falou, você só vai ser liberado disso quando você cantar para mim. Ah, Deus não faz assim. O Deus que eu conheço, ah, o Deus que eu conheço, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Comigo, às vezes, tem que ser assim. Às vezes, não. 90% das vezes, Deus tem que me catar e falar, vai. Burro velho, eu só aprendi na pancada, não tem jeito. E eu chego lá desafinado, e às vezes não estou nem ouvindo o que eu estou cantando, não estou... Vamos embora. Davi era rei, não se importou com o título, se era apóstolo, pastor, bispo, querubim, ele se rolou, rolou na lama, no barro, dançou, pulou, estabeleceu um novo sistema de adoração, pagou o preço. A primeira vez não deu certo, ele foi na segunda, falou, Deus, eu quero a sua presença. Não deu certo da minha forma, eu quero saber como eu tenho que fazer, mas eu não deixo a arca ficar longe de mim por nenhum momento mais, eu quero a sua presença. E quer saber de uma coisa? o Icabod acabou naquele momento que a glória volta e é estabelecida, a glória volta, e volta de uma forma muito diferente, de uma forma surpreendente, de uma forma onde todos tinham acesso. a glória da 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 gl